O Instituto Filantropia trabalha para democratizar o acesso à informação de qualidade sobre as diferentes áreas que envolvem o setor social brasileiro. E o Ressuar foi até lá para mostrar o importante trabalho que eles fazem. Márcio Zappellini, em 1996, começou a atuar como voluntário em uma instituição na Zona Sul de São Paulo. Conforme atuava, percebia que a instituição tinha boa vontade para ajudar o próximo. Porém, falta de estrutura organizacional, gestão e administração dos recursos e dos funcionários envolvidos no trabalho. O que causava problemas e limitava o poder de atuação em prol daquela causa. Foi a partir dessas experiências que decidiu criar a revista Filantropia. O intuito de levar informações sobre a gestão e a profissionalização da área social para essas instituições. Dez anos se passaram, a revista ganhou uma notoriedade, a revista ganhou uma repercussão e uma referência. Ela é uma referência hoje no terceiro setor brasileiro. A ideia é que ela seja um ponto de referência de gestão das organizações, um SEBRAE das ONGs. Ali surgia também o embrião do que anos mais tarde se transformaria no Instituto Filantropia. O Instituto nasce com o mesmo propósito da revista de forma ampliada, que é a disseminação da informação técnica para o terceiro setor. Os objetivos do Instituto Filantropia são produzir, gerir, sistematizar e distribuir conteúdos por meio de canais de comunicação, estudos e pesquisas, com foco na democratização da informação aos associados. Levar para essas organizações as informações sobre legislação competente ao terceiro setor, a captação de recursos, como gerir, ativar o voluntariado, envolver as pessoas àquela causa. Esse sim precisa ser transferido... São organizações sérias, são organizações que merecem respeito e que muitas vezes acabam sendo confundidas ou, pelo menos, mal interpretadas, justamente porque não tem um plano de prestação de contas bem transparente, uma consistência nas informações de entrada e saída dos recursos. Então, na parte contábil, é outra área que a gente dá muita ênfase na revista e, obviamente, no Instituto. O Instituto Filantropia, além da revista, atua também com importantes canais de comunicação, como portal, livros e uma rádio social. Além da revista, a gente vai lançar agora um portal do Instituto e o portal, o objetivo dele é ser mais dinâmico, porque a revista é bimestral, então as informações são mais frias. O portal não, ele vai ser diariamente atualizado, então não tem notícias do dia a dia, do que acontece na área, e as novidades que acontecerem também, artigos, matérias, vídeos, e vai ser também interativo. As pessoas podem colaborar, podem colocar os eventos ali, podem participar mais ativamente por meio do portal. O Instituto traz importantes iniciativas para esta nova empreitada. A gente tem dois livros, um de comunicação, um de captação de recursos, e o objetivo é produzir mais livros também, que levem mais informações para as pessoas, e tem uma rádio online, que é a Rádio Tom Social. E nessa rádio, além das músicas, tem algumas notícias, alguns spots com informações sobre o terceiro setor, coisas, novidades que estejam acontecendo, né? O nome se mantém, afinal, o amor à humanidade só pode ser concretizado de forma eficiente, por meio de ações de gestão profissionalizada, estruturada com acesso a informações e capacitações técnicas, visando o desenvolvimento sustentável. O Instituto de Filantropia tem como missão, justamente, trabalhar com a gestão das organizações e facilitar a comunicação entre elas e delas com outras organizações públicas e privadas. Então, eu acho que o Instituto, hoje, é fundamental justamente para essa profissionalização que o terceiro setor exige. Essa expectativa é aumentar, ampliar o nosso trabalho de difundir essas informações por meio de mais canais de comunicação. Então, vão ser vários meios, vai ter internet, vão ter os eventos, a própria revista impressa também continua, mas o objetivo é realmente ampliar esse acesso às pessoas do Brasil inteiro que tenham dúvidas e possam precisar desse apoio técnico, informações. Então, é só isso. Então, é só isso.